Quem são os dragões da independência? Por que em pleno século XXI usam aquele penacho colorido na cabeça? Salva de tiros de canhão em pleno 2019? Qual a razão de um novo presidente passar a tropa em revista? Por que no dia da posse ele costuma desfilar em carro aberto? A origem de cada um desses passos da posse presidencial vem de longe. E alguns de muito tempo atrás. Vamos começar a nossa viagem no tempo. Os dragões da independência acompanham os novos presidentes durante boa parte do percurso da posse. Eles guardam o novo mandatário, o protegem. O primeiro regimento de cavalaria de guardas já existia no Rio de Janeiro antes da chegada de Dom João VI ao Brasil Colônia. Mas quando em 1808 ele trouxe a corte de Portugal para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão, reorganizou o tal primeiro regimento. A partir da independência, eles passaram a se chamar Imperial Guarda de Honra. O nome dragão surgiu depois. Na realidade o dragão é uma figura honorífica antes do leão, mítica, que representa aquele que guarda o mais importante dos segredos. Mas também há o grifo, que também representa uma figura mítica que defende com unhas e dentes e fogo a honra mais importante dos segredos ou a mais alta das autoridades. Depois de discursar no Congresso Nacional, o novo presidente passa a tropa em revista. Quem consultar livros de história antiga verá que os reis e comandantes militares já passavam em revista suas tropas para demonstrar confiança nelas. Também para verificar se os soldados estavam prontos para a batalha, os mandatários revistavam as tropas já nas civilizações egípcia, persa e macedônica. A tradição vem se mantendo ao longo desses dois mil anos. E há outra razão fundamental para este ato simbólico. No caso específico da autoridade máxima, sim, aí sim a tropa mostra o seu respeito e a sua obediência àquele ou àquela que está sendo investido ou investida na função máxima da república. Hoje são 21 os tiros de canhão que compõem a salva com a qual o novo presidente é saudado. Mas esta tradição remonta ao nascimento dos canhões na Idade Moderna. Ao se aproximarem dos castelos medievais cercados por muralhas ou dos fortes erguidos para defender as cidades, as tropas militares descarregavam todos os seus canhões e mosquetes para garantir que estavam em missão de paz. Interessante, né? Tiros para assegurar a paz. Depois, na época do império, assim como na Inglaterra, o imperador recebia uma salva de 101 tiros. Na república, eles foram reduzidos para 21. Notou que são sempre números ímpares? Há um motivo para isso. Números ímpares são números que nunca dão empate. Ou seja, o comandante é um exemplar único de chefia e, por conseguinte, ele é uma pessoa ímpar. Este carro modelo Rolls-Royce foi um presente do empresário Assis Chateaubriand para o presidente Juscelino Kubitschek. Os presidentes militares optaram por posses discretas dentro do Palácio do Planalto. Mas a partir de Fernando Collor de Melo, o primeiro a ser escolhido diretamente pelo povo depois da ditadura, todos os presidentes desfilaram em carro aberto. A tradição do desfile de uma autoridade costuma convidar o povo a conhecer a pessoa e vê-la e poder, eventualmente, aplaudi-la e, em alguns casos, até apopá-la. O primeiro presidente a usar esse parlatório foi Jânio Quadros. Essa construção aproxima o novo presidente das pessoas que estão aqui na praça. E é uma razão para o parlatório ser separado do Palácio do Planalto. É que daqui da praça, todo mundo consegue ver o presidente de algum ângulo. Por exemplo, eu estou aqui desse lado, estou vendo o presidente desse ângulo. E quem está aqui na outra ponta da praça, vê o presidente de um outro lado. E aí A CIDADE NO BRASIL